Corê, corê, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Fisca e Afins. O vídeo de hoje não ia ser comentar o pronunciamento do excelentíssimo presidente da república, porém, saiu o pronunciamento oficial dele aí ontem no Brasil, e aí eu decidi fazer esse reacto, ou comentar o que ele comentou, porque muitas pessoas me mandaram mensagem dizendo Bibi, fala alguma coisa, fala alguma coisa, fala alguma coisa, então eu me senti meio na obrigação de falar alguma coisa. No meu Twitter, lá Bibi Bailas, eu já expressei toda a minha falta de palavras para esse pronunciamento, que é muito difícil a pessoa falar algo sobre isso. O pronunciamento dele é basicamente indo contra o mundo inteiro, todas as pessoas do planeta falaram uma coisa, mas aí o Bolsonaro vai lá e decide fazer outra coisa da cabeça dele, completamente sem sentido, passando desinformação em horário de rede nacional, milhões de pessoas assistindo e ele conseguiu passar desinformação. Agora eu já vejo aí vários pais de amigos que, por alguma razão, acreditam no que ele fala, já dizendo que não vai ter mais quarentena. Gente, a quarentena é muito importante ficar em casa. Esse vírus não é uma gripezinha, é algo sério. Inclusive, ontem, em Manaus, morreu a primeira vítima de coronavírus fora de São Paulo, Rio de Janeiro, aos 49 anos. Aí eu vou fazer duas correções ao meu vídeo que eu contei sobre o Japão. A primeira correção é que no vídeo eu falei da mulher do Japão que pegou o vírus duas vezes. Estava errado, eu achei que sim, mas não, várias pessoas corrigiram. Agradeço a correção de todos. E sobre as máscaras de pano, só que eu vi lá no perfil do Nunca Vi um Cientista que saíram pesquisas que compararam as máscaras e a de pano, ela deve ser utilizada como último recurso, tá bem? Então essas eram as correções que eu tinha pra fazer pra vocês do vídeo anterior. Agora vamos então pro pronunciamento do Bolsonaro. A gente vai fazer um react e eu vou comentar alguns pontos específicos na fala dele que estão errados. Então vamos de react, né, gente? Eu gostaria de estar fazendo esse react? Não, não gostaria. Eu gostaria de estar mostrando vídeo. Vai ser aí amanhã no canal um vídeo bem legal onde eu chamei psicólogo, chamei jornalista, chamei gente pra dar vários conselhos pra vocês aí nessa quarentena. Eu tô fazendo vídeo todos os dias. Eu falei pra vocês que eu ia tentar fazer vídeo todos os dias pra animar um pouco os dias de vocês, dar dicas, a gente conversar. E se tudo der certo, amanhã, quinta-feira, vai ter uma live lá no canal do Seixá, tá? As informações vão ser passadas no meu Instagram, Bibi Bailas, Twitter, Bibi Bailas. E já vão lá no canal do Seixá também, tá bem? Então vamos ao ver aí, vamos ver o Pátria Amada Brasil, né? Gente, me dá tanta vergonha o Pátria Amada Brasil que eu nem sei. ...do presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa noite. Desde quando resgatamos nossos irmãos em Wuhan, na China, numa operação coordenada pelos Ministérios da Defesa e Relações Exteriores, surgiu para nós o sinal amarelo. Ele só resgatou as pessoas em Wuhan porque ele foi obrigado, basicamente, que as pessoas começaram a fazer o movimento na internet que não queriam mais ficar lá. E aí ele pensou, hum, bom, acho que vou ter que fazer alguma coisa, senão vai pegar mal. ...preparar para enfrentar o coronavírus, pois sabíamos que mais cedo ou mais tarde ele chegaria ao Brasil. Nosso ministro da Saúde... E outra coisa, ele sabia que o vírus ia para o Brasil, mas não tomou nenhuma medida antecipada. Os aeroportos no Brasil, pelo que todo mundo comentou, estava rolando livre circulação. Enquanto aqui no Japão as pessoas chegavam e já eram obrigadas a fazer quarentena, no Brasil estava todo mundo circulando normalmente. Se sabia que o coronavírus ia chegar, por que não fez nada? Reuniu-se com quase todos os secretários de saúde dos estados para que o planejamento estratégico de enfrentamento ao vírus fosse construído. E desde então, o doutor Henrique Mandetta vem desempenhando um excelente trabalho de esclarecimento e preparação do SUS para atendimento de possíveis vítimas. Mas, o que tínhamos que conter naquele momento era o pânico, a histeria e ao mesmo tempo... O homem está lendo, né? Ele está aqui, ó. A estratégia para salvar vidas e evitar o desemprego em massa. Assim fizemos. Quase contra tudo e contra todos. Não tem sentido essa frase. Quase contra tudo e contra todos. Se todo mundo estava falando para conter a histeria, conter... Primeiro que eu não vi histeria. Existem informações que precisam ser passadas. O jornalista precisa informar o que está acontecendo no mundo. Não é uma histeria. É informação. A pessoa precisa saber da informação. E fomos contra tudo e todos. Quem? Quem? A fonte. Quem são essas pessoas, né? Como cientistas dizem. Quem? É... Enfim. Grande parte dos meios de comunicação foram na contramão. Espalharam exatamente a sensação de pavor. Tendo como carro-chefe o anúncio do grande número de vítimas na Itália. Se existem pessoas morrendo na Itália, os jornalistas precisam informar. A gente vai morar no Fantástico Mundo de Bob enquanto as pessoas na Itália estão morrendo por causa de coronavírus na China, o coronavírus chegando. Aí o jornalista do Brasil vai falar Ah, nossa, hoje o céu está azul. Nossa! Novo chocolate é venda no mercado. Um país com um grande número de idosos e com um clima totalmente diferente do nosso. O Senado... É verdade, a Itália tem um grande número de idosos. É o segundo, perde para o Japão. Com um clima diferente do nosso. Primeiro que não tem nenhum artigo científico, não tem nenhum estudo. que diga que o coronavírus está relacionado ao clima. Ou que pessoas morrerem por conta de o coronavírus esteja relacionado ao clima. Não existe essa conexão. A conexão existe vozes na cabeça fonte Arial 12. Não é algo científico, tá? Feito, potencializado pela mídia para que uma verdadeira histeria se espalhasse pelo nosso país. Contudo, percebe-se que de ontem para hoje parte da imprensa mudou o seu editorial. Bolsonaro tem a língua presa. Nunca tinha visto esse filme falar direito. Nunca tinha escutado ele por tanto tempo mais. Ó, 1 minuto e 41. Já tô no meu... Fiz o Guinness Book aí de escutar o Bolsonaro. Quem se importa? Sabe assim, quando aquela pessoa que tu não gosta fala assim Nossa, parabéns, bom trabalho. Aí tu pensa Hum, tô nem aí. Não precisa falar comigo. Tipo, me ignora. Acho que a imprensa brasileira é tipo, Bolsonaro, nos ignore. É essencial que o equilíbrio e a verdade prevaleçam entre nós. O vírus chegou. Está sendo enfrentado por nós. E brevemente passará. Não, essa frase dele eu achei muito engraçada. O vírus chegou. Parece assim, tipo, tá rolando uma festa assim, a atração da festa chegou. E brevemente passará. Quem disse? Da onde ele tirou essa informação? Enfim, é o que ele deseja. Todos desejamos. Mas tu não pode afirmar algo sem saber. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Esse é o grande problema. É um imbecil mesmo. É uma pessoa irresponsável. Irresponsável. Quando eu vi ontem o vídeo dele, hoje de manhã, na verdade, aqui no Japão, eu já me subi uma raiva. me deu um nervoso tão grande que enquanto o mundo inteiro está falando para as pessoas se recolherem, inclusive saíram estudos, tá? Que fizeram com que, por exemplo, a Inglaterra decidisse optar pela quarentena quando havia dito que não optaria pela estimativa muito grande de mortes que virão. As pessoas voltarem à normalidade quer dizer o quê? Que o vírus vai chegar em mais pessoas e mais mortes podem acontecer. Então, não é voltar à normalidade. É um período de quarentena. Quarentena é para evitar uma catástrofe maior. Quantas pessoas estão morrendo? Tá? É muita gente. Quase 20 mil pessoas já morreram por conta de coronavírus. É muito grave. Algumas poucas autoridades estaduais e municipais devem abandonar o conceito de terra arrasada. A proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Existe um grupo de risco, sim, maior, pessoas acima dos 60 anos, só que todas as pessoas podem pegar coronavírus. Podem ter o vírus. Vide o primeiro caso do homem que morreu em Manaus aos 49 anos. Ele não tinha mais de 60 anos. E o mundo inteiro está preocupado e o Bolsonaro. Voltem à normalidade. Então, por que fechar escolas? Raros são os casos fatais. Por que fechar escolas? Porque as crianças, apesar de possivelmente não morrerem, que eu não vi nenhum caso de criança morrendo, mas eu não sei se crianças podem vir a falecer, a gente não sabe. Elas são vetores, elas podem pegar o coronavírus e passar para a avó, passar para a tia, passar para outras pessoas, passar para a senhora que estiver no supermercado. Então, por que fechar as escolas para que as crianças não sejam vetores e transmitam o coronavírus? de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. 90% de nós não teremos qualquer manifestação. 90% de nós, cadê a fonte? Da juventude, Arial 12, Vozes da Minha Cabeça, Cabeça Vozes da Minha, 90% do quê? 90% de nós, nós quem? Do mundo? Do Brasil? Homens? Cadê a fonte da informação? A gente tem que ter a preocupação de não transmitir o vírus para os outros, mas se tu tá na rua, como é que tu não transmite? Como é que é? Teta Healing que tu conversa com o vírus e fala ó vírus, tu tá aqui dentro de mim, tá? Tu não me mata, mas aí, se eu for lá e abraçar a minha avó, tu não passa para a minha avó, tá? Tu, vírus, tu me escuta, vírus, tu me escuta. Nossos queridos pais e avós, respeitando as orientações do Ministério da Saúde. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta. Eu adorei, no meu caso particular, pelo meu histórico de atleta. O que a gente já falou aqui? Vários vídeos do Terça, experiência anedótica não é um fato científico, não é um trabalho científico e não vale de nada. Outro ponto, não existe nenhuma evidência de que pessoas com histórico de atletas não tenham problemas com coronavírus, tá? Se a pessoa, o Bolsonaro tem mais de 60 anos, se a pessoa tem mais de 60 anos sendo atleta ou não, ela pode sim contrair o coronavírus e pode sim vir a falecer. E pelo meu histórico de atleta, que nem as pessoas falam, nossa, mas Bibi, por que que tu fala que Teta Healing não funciona? Eu fui numa sessão maravilhosa, porque não interessa o teu histórico, não interessa a tua vivência na ciência. Pra tua casa, beleza, tu quer acreditar? Acredite, quer ter o histórico atleta? Beleza. Agora, isso não é um fato científico. Caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria quando muito acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Gripezinha ou resfriadinho? O homem é presidente da república. Esse bagulho vai repercutir internacionalmente, já tá repercutindo, ele tá falando gripezinha ou resfriadinho. E eu se fosse acometido pelo vírus? Quem disse? Pra mim, o Bolsonaro tem um vírus. Não sei, mas todo mundo na volta dele ficou com um vírus. Agora, eu vou te falar uma coisa. Quem falou que se ele pegar não vai acontecer nada? Ele fez um estudo científico agora? É experiência anedótica, achismo. O que ele tá falando é que achismo é opinião, não é científico. A ciência não tá falando isso. A ciência tá falando o oposto, mas o Bolsonaro decidiu. Meu, a ciência inteira, o mundo inteiro tá falando X. Eu vou fazer o contrário porque eu sou o diferentão. Chegou o diferentão. Como bem disse, aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Se ele tá falando do meu cristal, Drauzio Varela, não toque nele. Porque, olha, eu já tô brava. Falou do meu cristal, ele vai se ver comigo. Enquanto estou falando, o mundo busca um tratamento para a doença. Sim, né? Porque alguém tem que fazer alguma coisa. Esse homem só bosteja, então o mundo inteiro tem que fazer alguma coisa, já que ele mesmo não faz nada, né? O FDA americano e o hospital Albert Einstein em São Paulo buscam a comprovação da eficácia da cloroquina no tratamento do Covid-19. Nosso governo tem recebido notícias positivas sobre esse remédio fabricado no Brasil. Largamente utilizado no combate à malária, ao lúpus e à artrite. Não existe nenhum estudo definitivo. Foi testado em 36 pessoas. Não existe nenhuma comprovação de que isso funcione. 36 pessoas. É um número ridículo para ele estar afirmando isso em rede nacional. O presidente do Brasil está afirmando isso. E aí as pessoas ouvem isso e saem que nem desesperado comprando esses medicamentos e aí as pessoas que realmente estão doentes não têm acesso ao medicamento. Isso é de uma irresponsabilidade tão grande que me sobe uma coisa que você não tem nem noção da raiva que eu tenho. É irritação com raiva, com nojo, com pensamentos e pensando assim por que, sabe? Por que alguém deixou essa pessoa aparecer para falar isso? Acredito em Deus que capacitará cientistas e pesquisadores do Brasil. Acredito em Deus. É irrelevante num discurso presidencial que capacitará cientistas. Os cientistas não precisam de Deus para trabalhar. Eles precisam de verba. Eles precisam de bolsa. Eles precisam de infraestrutura. Eles precisam de salário. Eles precisam de ter como trabalhar e não o Brasil enquanto o Covid-19 está bombando. Capes está cortando bolsa. Pesquisa está indo para o ralo. E aí ele está aí Deus capacitará os indígenas. Peraí Deus, me envia aqui o meu material que eu necessito para trabalhar. Não, peraí Deus, me envia comida, me envia o meu salário. É Deus vai capacitar mesmo. E do mundo na cura dessa doença. Aproveito para render minha homenagem a todos os profissionais da saúde devem estar. Médicos, enfermeiros, técnicos e colaboradores que na linha de frente nos recebem nos hospitais, nos tratam e nos confortam. Sim. Sério, os médicos devem estar sim, os profissionais da saúde. Meu Deus, o que essa criatura está falando? A gente está aqui se matando para evitar a catástrofe e ele está mandando todo mundo ir para a rua normalmente. Pena que não vai ser com esse tipo de gente no poder, né? Mas não, o Brasil não é laico. O que o Bolsonaro fala tanto de Deus? O Brasil é laico. Não interessa? Se ele acredita em Deus ou não. Não interessa? Peraí, Deus, peraí que agora eu estou fazendo um vídeo aqui e depois tu me capacita para eu conseguir descobrir uma nova partícula. Muito obrigada. O que falar? Só sentir. Gente, vocês pediram muito. Eu não tenho o que falar. Eu fiquei muito triste. Na hora eu já fui falar com a minha avó porque agora muita gente vai começar a sair na rua achando que está tudo bem. Tá? Fiquem em casa. Esse homem vai pagar pelo que ele está falando e responsabilidade. O mundo inteiro vai olhar para ele. A gente só vai ter vergonha porque aqui no Japão quando perguntam o que ele andou falando por aí, se é verdade, quem é, eu sinto tanta vergonha que eu não tenho nem como explicar para vocês, tá? O que ele falou não tem nada de científico, é puro achismo, experiência anedótica. Quando um presidente, ele está falando dele, ele não está falando do país. Na minha experiência. E aí? Que é a tua experiência? Ninguém se importa com a tua experiência. A gente quer ver os trabalhos científicos, a gente quer ver dinheiro em pesquisa, a gente quer ver infraestrutura em hospital, a gente quer ver dinheiro na educação, na saúde. Mas não, peraí que Deus vai nos capacitar aqui, Deus vai capacitar também as escolas com nova estrutura, os hospitais com medicamento, vai capacitar aí o álcool para virar álcool gel. Eu não sei, sabe? Eu acho que é tão absurdo isso. Não que as pessoas não possam acreditar em Deus, que sim, que acreditem, que se confortem, que se sintam bem acreditando em Deus. Mas Deus não vai capacitar os cientistas, os cientistas precisam de infraestrutura, de salário, a gente precisa de tempo e a gente precisa que as pessoas fiquem em casa e que o presidente não posteje em rede nacional. Gente, esse era o meu vídeo, não era o vídeo de hoje, mas virou o vídeo de hoje, tá? Porque vocês pediram muito e eu acho que eu devo dar o meu posicionamento aqui. Então, esse vídeo não é sobre polarizar, esse vídeo é sobre alguém indo contra toda a ciência mundial, todos os países, a Organização Mundial da Saúde contra todo mundo e todos pra ir na contramão e piorar o país. É isso que vai acontecer, tá? Aqui não é sobre polarização política, é sobre alguém que deveria informar, deveria fazer um serviço ao Brasil como presidente está destruindo o país. era isso que eu tinha pra falar pra vocês no vídeo de hoje, amanhã vai ser um vídeo mais calmo, vai ser um vídeo ajudando vocês a aguentarem a quarentena e se tudo der certo vai ter uma live lá no canal do Seixar também. Gente, me deixa o like, curte, compartilha, comenta. Super beijo, até a próxima Instagram, Twitter, Pibibailas, Panoramas Cast. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri